Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2010 para o primeiro semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão número 56. A questão diz assim, numa experiência realizada no laboratório de pesquisas físicas, quatro feixes, um de elétrons, um de prótons, um raio-x e um de luz laser, incidem em conjunto no interior de um solenoide, utilizado como fonte de campo magnético. O solenoide é composto por um número muito grande de espiras idênticas, tem comprimento de alguns metros e, por ele, circula uma corrente contínua de vários ampere. Quando o feixe composto incide no interior do solenoide em direção paralela a seu eixo principal, o eixo x, pode-se esperar que, primeiro, o feixe de elétrons se desvie em direção perpendicular ao eixo do solenoide, por causa da interação da sua carga com o campo magnético. Cara, está errado. Por que está errado? Porque o elétron, o feixe de elétron, ele vai ser exatamente o nosso fluxo de corrente elétrica. Pela regra da mão esquerda, o dedão do joinha, ele vai indicar o fluxo da corrente elétrica, tá? Pela regra da mão direita, perdão. E os restantes dos dedos seria o nosso campo magnético. Então, esse cara aqui seria o I e esse aqui seria o nosso B, certo? Se a gente for analisar em relação à força magnética, pela regra da mão esquerda, a gente vê que o dedo feio, o dedo do meio, ele vai representar a direção da corrente elétrica. O B, que é o dedo de apontar, vai ser do campo magnético. E a força magnética vai ser o dedo do joinha. Note que a força magnética, ela vai ser perpendicular à corrente elétrica e ao campo. Tá? E o que ele disse aqui? Que o feixe de elétron se desvia em direção perpendicular ao eixo do solenoide pela interação da carga com o campo magnético. Não. Vai ser o campo magnético que vai ter uma determinada inclinação e não será uma inclinação perpendicular entre eles. Por isso que essa aqui está errada. A número 2 fala que os feixes de elétron e de prótons se desviam em direção perpendicular ao eixo do solenoide por causa da interação das suas cargas com o campo magnético. A gente acabou de falar, por causa da regra da mão esquerda, quem vai ser perpendicular é a força magnética. Então, esse cara também está errado. Todos os feixes se desviem de sua trajetória original. Errado. Por quê? Porque se a gente for pensar, os prótons e os elétrons, eles vão ter uma determinada inclinação, ou seja, eles vão ter um determinado desvio. Porém, a gente tem que lembrar que, no nosso caso aqui, como ele deu raio-x e o laser, tá? O raio-x é classificado como uma onda ionizante. O que é isso? É uma onda onde ele é capaz, o raio-x, ele é capaz de remover carga elétrica dos átomos em virtude da sua grande quantidade de energia. Então, quando o raio-x entrar aqui nesse solenoide, ele não vai sofrer nenhum desvio, entendeu? Então, ele vai permanecer na sua trajetória original. A mesma coisa vai acontecer com o laser. E a número 4, ele fala, o único feixe que não irá se desviar da sua trajetória é o feixe de luz. Beleza, mas está errado, porque a gente também tem aqui o raio-x que não sofre desvio. Então, com isso, a gente chega à conclusão de que todas as alternativas estão erradas. Por isso que a resposta está na letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.